fulano Venha o leitor comigo assistir a abertura do testamento do meu amigo fulano Beltrão. Conheceu-o? Era um homem de cerca de sessenta anos. Morreu ontem, 12 de janeiro de 1884, às onze horas e trinta minutos da noite. Não imagina a força de ânimo que mostrou em toda a moleste. Caiu na véspera de finados e a princípio supunhamos que não fosse nada, mas a doença persistiu e ao fim de dois meses e poucos dias a morte o levou. Eu confesso-lhe que estou curioso de ouvir o testamento. Há de conter por força algumas determinações de interesse geral e honrosas para ele. Antes de 1863 não seria assim, porque até então era um homem muito metido consigo, reservado, morando no caminho do jardim botânico para um dia de ônibus ou de mula. Tinha a mulher e os filhos vivos, a filha solteira, com 13 anos. Foi nesse ano que ele começou a ocupar-se com outras coisas, além da família, revelando um espírito universal e generoso. Nada posso afirmar-lhe sobre a causa disto. Creio que foi uma apologia de amigo por ocasião dele fazer quarenta anos. Fulano Beltrão leu no Jornal do Comércio, no dia 5 de março de 1864, um artigo anônimo em que se lhe diziam coisas belas e exatas. Bom pai, bom esposo, amigo pontual, cidadão digno, alma levantada e pura. E se lhe fizesse justiça era muito, mas, anonimamente, era raro. Você verá, disse fulano Beltrão à mulher, você verá que isto é do Xavier ou do Castro. Logo rasgaremos o caponte. Castro e Xavier eram dous habituados da casa, parceiros constantes do voltarete e velhos amigos do meu amigo. Costumavam dizer coisas amáveis no dia 5 de março, mas era ao jantar, na intimidade da família, entre quatro paredes. Impressos era a primeira vez que ele se benzia com elogios. Pode ser que me engane, mas estou que o espetáculo da justiça, a prova material de que as boas qualidades e as boas ações não morrem no escuro, foi o que animou o meu amigo a dispersar-se, a aparecer, a divulgar-se, a dar à coletividade humana um pouco das virtudes com que nasceu. Considerou que milhares de pessoas estariam lendo o artigo à mesma hora em que o lia também. Imaginou que o comentavam, que interrogavam, que confirmavam. Ouviu mesmo por um fenômeno de alucinação, que a ciência há de explicar e que não é raro, ouviu distintamente algumas vozes do público. Ouviu que lhe chamavam homem de bem, cavaleiro distinto, amigo dos amigos, laborioso, honesto, todos os qualificativos que ele vira empregados em outros, e que na vida de bicho do mato em que ia, nunca presumiu que lhe fossem tipograficamente aplicados. — A imprensa é uma grande invenção — disse ele à mulher. Foi ela, Dona Maria Antônia, quem rasgou o capote. O artigo era do Xavier. Declarou este que só em atenção à Dona Casam confessava a autoria, e acrescentou que a manifestação não saíra completa, porque a ideia dele era que o artigo fosse dado em todos os jornais. — Não o tendo feito, por havê-lo acabado às sete horas da noite. Não houve tempo de tirar cópias. Fulano Beltrão emendou essa falta, se falta, se lhe podia chamar, mandando transcrever o artigo no Diário do Rio e o Correio Mercantil. Quando mesmo, porém, este fato não desse causa à mudança de vida do nosso amigo, fica uma coisa de pé. A saber que, daquele ano em diante, e propriamente do mês de março, é que ele começou a aparecer mais. Era, até então, um casmuro, que não ia às assembleias das companhias, não votava nas eleições políticas, não frequentava teatros, nada, absolutamente nada. Já naquele mês de março, a 22 ou 23, presenteou a Santa Casa da Misericórdia com um bilhete da Grande Loteria de Espanha e recebeu uma honrosa carta do provedor, agradecendo em nome dos pobres. Consultou a mulher e os amigos se devia publicar a carta ou guardá-la, parecendo-lhe, então, que não a publicar era uma desatenção. Com efeito, a carta foi dada a 26 de março em todas as folhas, fazendo uma delas comentários desenvolvidos acerca da piedade do doador. Das pessoas que leram esta notícia, muitas, naturalmente, ainda se lembravam do artigo do Xavier e ligaram as duas ocorrências. Fulano Beltrão é aquele mesmo que... etc. Primeiro alicerce da reputação de um homem. É tarde. Temos de ouvir o testamento. Não posso estar a contar-lhe tudo. Digo-lhe, sumariamente, que as injustiças da rua começaram a ter nele um vingador ativo e discursivo. Que as misérias, principalmente as misérias dramáticas, filhas de um incêndio ou inundação, acharam no meu amigo a iniciativa dos socorros que, em tais casos, devem ser prontos e públicos. Ninguém como ele para um desses movimentos, assim também com as euforias de escravos. Antes da lei de 28 de setembro de 1871, era muito comum aparecerem na Praça do Comércio crianças escravas, para cuja liberdade se pediu o favor dos negociantes. Fulano Beltrão iniciava três quartas partes das subscrições, com tal êxito que, em poucos minutos, ficava o preço coberto. A justiça se lhe fazia, animava-o e até lhe trazia lembranças que, sem ela, é possível que nunca lhe tivessem acudido. Não falo do baile que ele deu para celebrar a vitória de Riachuelo, porque era um baile planeado antes de chegar à notícia da batalha. E ele não fez mais do que atribuir-lhe um motivo mais alto do que a simples recriação de família. Meter o retrato do almirante Barroso no meio de um troféu de armas navais e bandeiras no salão de honra, em frente ao retrato do imperador, e fazer à ceia alguns brindes patrióticos, como tudo consta, nos jornais de 1865. Mas aqui vai, por exemplo, um caso bem característico da influência que a justiça dos outros pode ter no nosso procedimento. Fulano Beltrão vinha um dia do tesouro, aonde tinha ido tratar de umas décimas. Ao passar pela igreja da Lampadosa, lembrou-se que fora ali batizado, e nenhum homem tem uma recordação destas sem remontar o curso dos anos e dos acontecimentos. Deitar-se outra vez no colo materno, rir e brincar, como nunca mais se ri nem brinca. Fulano Beltrão não escapou a este efeito. Atravessou o adro, entrou na igreja tão singela, tão modesta, e para ele tão rica e linda. Ao sair tinha uma resolução feita, que pôs por obra dentro de poucos dias. Mandou de presente à Lampadosa um soberbo castiçal de prata, com duas datas, além do nome do doador, a data da doação e a do batizado. Todos os jornais deram esta notícia, e até a receberam em duplicata, porque a administração da igreja entendeu, com muita razão, que também lhe cumpria divulgá-la aos quatro ventos. No fim de três anos ou menos, entraram meu amigo nas cogitações públicas. O nome dele era lembrado, mesmo quando nenhum sucesso recente vinha sugeri-lo. E não só lembrado, como adjetivado. Já se lhe notava a ausência em alguns lugares. Já o iam buscar para outros. Dona Maria Antônia via, assim, entrar-lhe no Éden a serpente bíblica. Não para tentá-la, mas para tentar a Adão. Com efeito, o marido ia a tantas partes, cuidava de tantas coisas, mostrava-se tanto na rua do ouvidor, a porta do Bernardo, que afrouxou a convivência antiga da casa. Dona Maria Antônia disse-lhe, ele concordou que era assim, mas demonstrou-lhe que não podia ser de outro modo. E, em todo caso, se mudara de costumes, não mudara de sentimentos. Tinha obrigações morais com a sociedade. Ninguém se pertence exclusivamente. Daí um pouco de dispersão dos seus cuidados. A verdade é que tinham vivido demasiadamente reclusos. Não era justo nem bonito. Não era mesmo conveniente. A filha caminhava para a idade do matrimônio e casa fechada cria morrinha de convento. Por exemplo, um carro. Por que é que não teriam um carro? Dona Maria Antônia sentiu um arrepio de prazer, mas curto. Protestou logo, depois de um minuto de reflexão. Não. Carro para quê? Não. Deixemos-nos de carro. Já está comprado, mentiu o marido. Mas aqui chegamos ao juízo da provedoria. Não veio ainda ninguém. Esperemos a porta. Tem pressa? São vinte minutos no máximo. Pois é verdade. Comprou uma linda vitória. E para quem? Só por modéstia. Andou tantos anos às costas de Moulin? Ou apertado num ônibus? Não era fácil acostumar-se logo ao novo veículo. A isso atribuo eu as atitudes salientes e inclinadas com que ele andava nas primeiras semanas, os olhos que estendia a um lado e outro, a maneira de pessoa que procura alguém ou uma casa. Afinal, acostumou-se, passou a usar das atitudes reclinadas, embora sem um certo sentimento de indiferença ou despreocupação, que a mulher e a filha tinham muito bem, talvez por serem mulheres. Elas, aliás, não gostavam de sair de carro, mas ele teimava tanto que saíssem, que fossem a toda parte, e até a parte nenhuma, que não tinham remédio se não obedeceram. E na rua era sabido, mal vinha ao longe a ponta do vestido de duas senhoras, e na almofada um certo cocheiro, toda a gente dizia logo. Aí vem a família de fulano Beltrão. Isto mesmo, sem que ele talvez o pensasse, tornava-o mais conhecido. No ano de 1868, deu entrada na política. Sei do ano porque coincidiu com a queda dos liberais e a subida dos conservadores. Foi em março ou abril de 68, que ele declarou aderir à situação, não à socapa, mas estrepitosamente. Este foi talvez o ponto mais fraco da vida do meu amigo. Não tinha ideias políticas, quando muito dispunha de um desses temperamentos, que substituem as ideias, e fazem crer que um homem pensa, quando simplesmente transpira. Cedeu, porém, a uma alucinação de momento. Viu-se na câmara vibrando uma parte, ou inclinado sobre a balaustrada, em conversa com o presidente do conselho, que sorria para ele, numa intimidade grave de governo. E aí é que a galeria, na exata excepção do termo, tinha de o contemplar. Fez tudo o que pôde para entrar na câmara. A meio caminho, caiu a situação. Voltando do atordoamento, lembrou-se de afirmar ao Itaboraí o contrário do que dissera aos acarias. Ou, antes, a mesma coisa. Mas perdeu a eleição e deu de mão a política. Muito mais acertado andou, metendo-se na questão da maçonaria com os prelados. Deixara-se estar quedo, a princípio, por um lado. Era maçom. Por outro, queria respeitar os sentimentos religiosos da mulher. Mas o conflito tomou tais proporções que ele não podia ficar calado. Entrou nele com o ardor, a expansão, a publicidade que metia em tudo. Celebrou reuniões em que falou muito da liberdade, de consciência e do direito que assistia ao maçom de enfiar uma opa. Assinou protestos, representações, felicitações. Abriu a bolsa e o coração, escancaradamente. Morreu-se a mulher em 1878. Ela pediu-lhe que a enterrasse sem aparato. E ele assim o fez. Porque a amava deveras e tinha a sua última vontade como um decreto do céu. Já então perdera o filho e a filha casada achava-se na Europa. O meu amigo dividiu a dor com o público. E se enterrou a mulher sem aparato, não deixou de lhe mandar esculpir na Itália um magnífico mausoléu. Que esta cidade admirou exposto na rua do ouvidor durante perto de um mês. A filha ainda veio assistir a inauguração. Deixei de os ver uns quatro anos. Ultimamente surgiu a doença. Que no fim de pouco mais de dois meses o levou desta para a melhor. Note que até começar a agonia, nunca perdeu a razão, nem a força da alma. Conversava com as visitas, mandava-as relacionar, não esquecia mesmo noticiar as que chegavam, as que acabavam de sair. Coisa inútil, porque uma folha amiga publicava-as todas. Na manhã do dia em que morreu, ainda ouviu ler os jornais. E num deles uma pequena comunicação relativamente à sua moléstia, o que de algum modo pareceu reanimá-lo. Mas para a tarde enfraqueceu um pouco. A noite, espirou. Vejo que está aborrecido. Realmente demoram-se. Espere, creio que são eles. São. Entremos. Cá está o nosso magistrado que começa a ler o testamento. Está ouvindo? Não era preciso esta minuciosa genealogia, excedente das práticas tabelioas. Mas isto mesmo de contar a família desde o quarto avô, prova o espírito exato e paciente do meu amigo. Não esquecia nada. O cerimonial do saimento é longo e complicado, mas bonito. Começa agora a lista dos legados. São todos pios. Alguns industriais. Vá vendo a alma do meu amigo. Trinta contos. Trinta contos para quê? Para servir de começo a uma subscrição pública destinada a erigir uma estátua a Pedro Álvares Cabral. Cabral, diz ali o testamento, não pôde ser ouvidado dos brasileiros. Foi o precursor do nosso império. Recomenda que a estátua seja de bronze, com quatro medalhões no pedestal. A saber, o retrato do bispo Coutinho, presidente da Constituinte, o de Gonzaga, chefe da Conjuração Mineira, e o de dois cidadãos da presente geração, notáveis por seu patriotismo e liberalidade. A escolha da comissão. Que ele mesmo nomeou para levar a empresa a cabo. Que ela se realize, não sei. Falta-nos a perseverança do fundador da Verbo. Dado, porém, que a comissão se desempenhe da tarefa, e que este sol americano ainda veja erguer-se a estátua de Cabral, é da nossa honra que ele contemple, num dos medalhões, o retrato do meu finado amigo. Não lhe parece? Bem, o magistrado acabou. Vamos embora. Fim do Fulano Fulano Estórias sem data By Machado de Assis Read in Portuguese All LibriVox Recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org Primas de Sapucaia. Há umas ocasiões oportunas e fugitivas em que o acaso nos inflige duas ou três primas de Sapucaia. Outras vezes, ao contrário, as primas de Sapucaia são antes um benefício do que um infortúnio. Era a porta de uma igreja. Eu esperava que as minhas primas, Claudina e Rosa, tomassem água benta, para conduzi-las à nossa casa, onde estavam hospedadas. Tinham vindo de Sapucaia pelo carnaval e demoraram-se dois meses na corte. Era eu que as acompanhava a toda parte. Missas, teatros, rua do ouvidor. Por que minha mãe, com o seu reumático, mal podia mover-se dentro de casa? E elas não sabiam andar sós. Sapucaia era a nossa pátria comum. Embora todos os parentes estivessem dispersos, ali nasceu o tronco da família. Meu tio José Ribeiro, pai destas primas, foi o único de cinco irmãos que lá ficou lavrando a terra e figurando na política do lugar. Eu vim cedo para a corte, onde segui a estudar e bacharelar-me em São Paulo. Voltei uma só vez à Sapucaia, para pleitear uma eleição que perdi. Rigorosamente, todas estas notícias são desnecessárias para a compreensão da minha aventura. Mas é um modo de ir dizendo alguma coisa, antes de entrar em matéria, Para a qual não acho porta grande nem pequena. O melhor é afrouxar a rédea, a pena. E é ela que vai andando, até achar entrada. Há de haver alguma, tudo depende das circunstâncias. Regra que tanto serve para o estilo, como para a vida. Palavra puxa palavra, uma ideia traz outra. E assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. Alguns dizem mesmo que assim é que a natureza compôs as suas espécies. Portanto, água benta e porta de igreja. Era a igreja de São José. A missa acabara, Claudina e Rosa fizeram uma cruz na testa com o dedo polegar, molhado na água benta e descalçado unicamente para esse gesto. Depois ajustaram os manteletes, enquanto eu ao portal ia vendo as damas que saíam. De repente estremeço, inclino-me para fora, Chego mesmo a dar dois passos na direção da rua. Que foi, primo? Nada, nada. Era uma senhora que passara rentezinha com a igreja, Vagarosa, cabisbaixa, Apoiando-se no chapelinho de sol. Ia pela rua da misericórdia acima. Para explicar a minha comoção, é preciso dizer que era a segunda vez que a via. A primeira foi no Prado Fluminense, dois meses antes, Com um homem que pelos modos era seu marido, Mas tanto podia ser marido com o pai. Estava, então, um pouco de espavento, Vestida de escarlate, Com grandes enfeites vistosos, E umas argolas demasiado grossas nas orelhas, Mas os olhos e a boca resgatavam o resto. Namoramos as bandeiras despregadas. Se disser que saí dali apaixonado, Não meto a minha alma no inferno, Porque é a verdade pura. Saí tonto, Mas saí também desapontado. Perdi-a de vista na multidão. Nunca mais pude dar com ela, Nem ninguém me soube dizer quem fosse. Calcule-se o meu enfado, Vendo que a fortuna vinha trazê-la outra vez ao meu caminho, E que umas primas fortuitas Não me deixavam lançar-lhe as mãos. Não será difícil calculá-lo, Porque estas primas de Sapucaia Tomam todas as formas, E o leitor, se não as teve de um modo, Teve-as de outro. Umas vezes copiam o ar confidencial De um cavalheiro informado da última crise do ministério, De todas as causas aparentes ou secretas, De sensões novas ou antigas, Interesses agravados, Conspiração, crise. Outras vezes enfronham-se Na figura daquele eterno cidadão Que afirma de um modo ponderoso e abotoado Que não há leis sem costumes. Nis i lede sine moribus. Outras afivelam a máscara De um danjô de esquina Que nos conta miudamente As fitas e rendas Que esta, aquela, aquela outra dama Levar ao baile ou ao teatro. E durante esse tempo, a ocasião passa Vagarosa, cabisbaixa, Apoiando-se no chapelinho de sol. Passa, dobra a esquina E adeus. O ministério esfacelava-se, Malinas e bruxelas, Nis i lede sine moribus. Esteve a pique de dizer às primas Que se fossem embora. Morávamos na rua do Carmo. Não era longe, mas abri mão da ideia. Já na rua pensei também em deixá-las na igreja, À minha espera, E ia ver se agarrava a ocasião pela calva. Creio mesmo que cheguei a parar um momento, Mas rejeitei igualmente esse alvitre E fui andando. Fui andando com elas para o lado oposto Ao da minha incógnita. Olhei para trás, repetidas vezes, Até perdê-la numa das curvas da rua. Com os olhos no chão, Como quem reflete, Devaneia, Ou espera uma hora marcada. Não minto dizendo que esta última ideia Trouxe-me a emoção do ciúme. Sou exclusivo e pessoal. Daria um triste amante de mulheres casadas. Não importa que entre mim e aquela dama Existisse apenas uma contemplação fugitiva De algumas horas. Desde que a minha personalidade ia para ela, A partilha tornava-se-me insuportável. Sou também imaginoso. Engenhei logo uma aventura e um aventureiro. Dei-me ao prazer mórbido De afligir-me sem motivo nem necessidade. As primas iam adiante. E falavam-me de quando em quando Eu respondia mal. Se respondia alguma coisa. Cordialmente execravas. Ao chegar à porta de casa, Consultei o relógio. Como se tivesse alguma coisa que fazer. Depois disse às primas Que subissem e fossem almoçando. Corri à Rua da Misericórdia. Fui primeiro até a escola de medicina. Depois voltei e vim até a Câmara dos Deputados. Então, mais devagar. Esperando vê-la ao chegar a cada curva da rua. Mas nem sombra. Era insensato. Não era? Todavia, ainda subia outra vez a rua. Porque adverti que, a pé e devagar, Mal teria tempo de ir em meio da praia de Santa Luzia. Se acaso não parara antes. E aí fui rua acima e praia fora. Até o convento da ajuda. Não encontrei nada. Coisa nenhuma. Nem por isso perdi as esperanças. Arrepiei caminho e vim, a passo lento ou apressado, Conforme se me afigurava que era possível apanhá-la adiante, Ou dar tempo a que saísse de alguma parte. Desde que a minha imaginação reproduziu a dama, Todo eu sentia um abalo. Como se realmente tivesse de vê-la daí a alguns minutos. Compreendi a emoção dos doutos. Entretanto, nada. Desci a rua sem achar o menor vestígio da minha incógnita. Felizes os cães que pelo faro dão com os amigos. Quem sabe se não estaria ali bem perto, No interior de alguma casa. Talvez a própria casa dela. Lembrou-me indagar. Mas de quem? E como? Um padeiro, encostado ao portal, espiava-me. Algumas mulheres faziam a mesma coisa. Enfiando os olhos pelos postigos. Naturalmente desconfiavam do transeunte, Do andar vagaroso ou apressado. Do olhar inquisidor. Do gesto inquieto. Deixei-me ir até a câmara dos deputados. E parei uns cinco minutos sem saber que fizesse. Era perto de meio-dia. Esperei mais dez minutos. Depois mais cinco. Parado com a esperança de vê-la. Afinal, desesperei e fui almoçar. Não almocei em casa. Não queria ver os demônios das primas. Que me impediram de seguir a dama incógnita. Fui a um hotel. Escolhi uma mesa no fim da sala. E sentei-me de costas para as outras. Não queria ser visto nem conversado. Comecei a comer o que me deram. Pedi alguns jornais. Mas confesso que não li nada seguidamente. E apenas entendi três quartas partes do que ia lendo. No meio de uma notícia ou de um artigo. Escorregava-me o espírito. E caía na rua da misericórdia. A porta da igreja. Vendo passar a incógnita, vagarosa, cabisbaixa. Apoiando-se ao chapelinho de sol. A última vez que me aconteceu essa separação da outra e da besta. Estava já no café. E tinha diante de mim um discurso parlamentar. Achei-me ainda uma vez à porta da igreja. Imaginei então que as primas não estavam comigo. E que eu seguia atrás da bela dama. Assim é que se consolam os preteridos da loteria. Assim é que se fartam as ambições malogradas. Não me peçam minúcias nem preliminares do encontro. Os sonhos desdenham as linhas finas e o acabado das paisagens. Contentam-se de quatro ou cinco broxadas grossas, mas representativas. Minha imaginação galgou as dificuldades da primeira fala. E foi direita à rua do Lavradio ou dos Inválidos. A própria casa de Adriana. Chama-se Adriana. Não viera à rua da misericórdia por motivos de amores, mas a ver alguém. Uma parenta ou uma comadre. Ou uma costureira. Conheceu-me e teve igual comoção. Escrevi-lhe, respondeu-me. Nossas pessoas foram uma para a outra por cima de uma multidão de regras morais e de perigos. Adriana é casada. O marido conta 52 anos. Ela 30 imperfeitos. Não amou nunca. Não amou mesmo o marido. Com quem casou por obedecer a família. Eu ensinei-lhe, ao mesmo tempo, o amor e a traição. É o que ela me diz nesta casinha que aluguei fora da cidade, de propósito para nós. Ouço-a embriagado. Não me enganei. É a mulher ardente e amorosa, qual me diziam os seus olhos. Olhos de touro, como os de juno, grandes e redondos. Vive de mim e para mim. Escrevemos-nos todos os dias e, apesar disso, quando nos encontramos na casinha, é como se medeara um século. Creio até que o coração dela ensinou-me alguma coisa, embora no viço ou por isso mesmo. Nesta matéria desaprende-se com o uso e o ignorante é que é douto. Adriano não dissimula a alegria nem as lágrimas. Escreve o que pensa. Conta o que sente. Mostra-me que não somos dois, mas um. Tão somente um ente universal, para quem Deus criou o sol e as flores, o papel e a tinta, o correio e as carruagens fechadas. Enquanto ideava isto, creio que acabei de beber o café. Lembra-me que o criado veio à mesa e retirou a xícara e o açucareiro. Não sei se lhe pedi fogo. Provavelmente viu-me com o charuto na mão e trouxe-me fósforos. Não juro, mas penso que acendi o charuto, porque daí a um instante, através de um véu de fumaça, vi a cabeça meiga e enérgica da minha bela Adriana, encostada a um sofá. Eu estou de joelhos, ouvindo-lhe a narração da última rusga do marido, que ele já desconfia. Ela sai muitas vezes, distrai-se, absorve-se, aparece-lhe triste ou alegre, sem motivo. E o marido começa a ameaçá-la. Ameaçá-la de quê? Digo-lhe que, antes de qualquer excesso, era melhor deixá-lo para viver comigo, publicamente, um para o outro. Adriana escuta-me pensativa, cheia de Eva, namorada do demônio, que lhe sussurra de fora o que o coração lhe diz de dentro. Os dedos afagam-me os cabelos. Pois sim, pois sim. Veio no dia seguinte, consigo mesma, sem marido, sem sociedade, sem escrúpulos. Tão somente consigo. E fomos dali viver juntos. Nem ostentação, nem resguardo. Supusemos-nos estrangeiros e realmente não éramos outra coisa. Falávamos uma língua que nunca ninguém antes falara nem ouvira. Os outros amores eram, desde séculos, verdadeiras contrafações. Nós dávamos a edição autêntica. Pela primeira vez imprimia-se o manuscrito divino, um grosso volume que nós dividíamos em tantos capítulos e parágrafos, quantas eram as horas do dia ou os dias da semana. O estilo era tecido de sol e música. A linguagem compunha-se da fina flor dos outros vocabulários. Tudo que neles existia, meigo ou vibrante, foi extraído pelo autor para formar esse livro único. Livro sem índice, porque era infinito. Sem margens, para que o fastio não viesse escrever nelas as suas notas. Sem fita, porque já não tínhamos precisão de interromper a leitura e marcar a página. Uma voz chamou-me à realidade. Era um amigo que acordara tarde e vinha almoçar. Nem o sonho me deixava esta outra prima de sapucaia. Cinco minutos depois, despedi-me e saí. Eram duas horas passadas. Vesta-me dizer que ainda fui à Rua da Misericórdia, mas é preciso narrar tudo. Fui e não achei nada. Voltei nos dias seguintes sem outro lucro, além do tempo perdido. Resignei-me a abrir mão da aventura ou esperar a solução do acaso. As primas achavam-me aborrecido ou doente. Não lhes disse que não. Daí, há oito dias, foram-se embora, sem me deixar saudades. Despedi-me delas, como de uma febre maligna. A imagem da minha incógnita não me deixou durante muitas semanas. Na rua, enganei-me várias vezes. Descobri ao longe uma figura que era tal qual a outra. Picava os calcanhares até apanhá-la e desenganar-me. Comecei a achar-me ridículo. Mas lá vinha uma hora ou um minuto, uma sombra ao longe e a preocupação revivia. Afinal, vieram outros cuidados e não pensei mais nisso. No princípio do ano seguinte, fui a Petrópolis. Fiz a viagem com um antigo companheiro de estudos, Oliveira, que foi promotor em Minas Gerais, mas abandonara ultimamente a carreira por ter recebido uma herança. Estava alegre como nos tempos da academia, mas de quando em quando calava-se olhando para fora da barca ou da caleça, com a atonia de quem regala a alma de uma recordação, de uma esperança ou de um desejo. No alto da serra, perguntei-lhe para que hotel ia. Respondeu que ia para uma casa particular, mas não me disse aonde. E até desconversou. Cuidei que me visitaria no dia seguinte, mas nem me visitou. Nem o vi em parte alguma. Outro colega nosso ouvira dizer que ele tinha uma casa para os lados da renania. Nenhuma destas circunstâncias voltaria à memória se não fosse a notícia que me deram dias depois. Oliveira tirara uma mulher ao marido e fora refugiar-se com ela em Petrópolis. Deram-me o nome do marido e o dela. O dela era Adriana. Confesso que, embora o nome da outra fosse pura invenção minha, estremecia ao ouvi-lo. Não seria a mesma mulher? Vi logo depois que era pedir muito ao acaso. Já faz bastante esse pobre oficial das coisas humanas, consertando alguns fios dispersos. Exigir que os reate a todos e com os mesmos títulos é saltar da realidade na novela. Assim falou o meu bom senso. E nunca disse tão gravemente uma tolice. Pois as duas mulheres eram nada menos que a mesmíssima. Via três semanas depois indo visitar o Oliveira, que viera doente da corte. Subimos juntos na véspera. No meio da serra começou ele a sentir-se incomodado. No alto estava febril. Acompanhei no carro até a casa e não entrei, porque ele dispensou-me o incômodo. Mas no dia seguinte fui vê-lo, um pouco por amizade, outro pouco por avidez de conhecer a incógnita. Via, era ela, era a minha, era a única Adriana. Oliveira sarou depressa e, apesar do meu zelo em visitá-lo, não me ofereceu a casa. Limitou-se a vir ver-me no hotel. Respeitei-lhe os motivos, mas eles mesmos é que faziam reviver a antiga preocupação. Considerei que, além das razões de decoro, havia da parte dele um sentimento de ciúme, filho de um sentimento de amor, e que um e outro podiam ser a prova de um complexo de qualidades finas e grandes naquela mulher. Isto bastava a transformar-me, mas a ideia de que a paixão dela não seria menor que a dele, quadro desse casal que fazia uma só alma e pessoa, excitou em mim todos os nervos da inveja. Baldei esforços para ver se metia o pé na casa. Cheguei a falar-lhe do boato que corria. Ele sorria e tratava de outra coisa. Acabou a estação de Petrópolis e ele ficou. Creio que desceu em julho ou agosto. No fim do ano, encontramos-nos casualmente. Achei-o um pouco taciturno e preocupado. Viu ainda outras vezes e não me pareceu diferente. A não ser que, além de taciturno, trazia na fisionomia uma longa prega de desgosto. Imaginei que eram efeitos da aventura e, como não estou aqui para empolhar ninguém, acrescento que tive uma sensação de prazer. Durou pouco. Era o demônio que trago em mim. E costuma fazer desses insgares de saltimbanco. Mas castiguei depressa e pus no lugar dele o anjo, que também uso e que se compadeceu do pobre rapaz, qualquer que fosse o motivo da tristeza. Um vizinho dele, amigo nosso, contou-me alguma coisa que me confirmou a suspeita de desgostos domésticos. Mas foi ele mesmo quem me disse tudo, um dia, perguntando-lhe eu estovadamente o que é que tinha que o mudara tanto. Que hei de ter? Imagina tu que comprei um bilhete de loteria e nem tive, ao menos, o gosto de não tirar nada. Tirei um escorpião. E como eu franzisse a testa interrogativamente, Ah, se soubesses metade só das coisas que me tem acontecido. Tens tempo? Vamos aqui no passeio público. Entramos no jardim e metemos-nos por uma das alamedas. Contou-me tudo. Gastou duas horas em desfiar um rosário infinito de misérias. Vi, através da narração, duas índoles incompatíveis, unidas pelo amor ou pelo pecado. Fartas uma da outra, mas condenadas à convivência e ao ódio. Ele nem podia deixá-la, nem suportá-la. Nenhuma estima, nenhum respeito. Alegria rara e impura. Uma vida gorada. Gorada, repetia ele, gesticulando afirmativamente com a cabeça. Não tem que ver. A minha vida gorou. Há de lembrar-te dos nossos planos da academia. Quando nos propunhamos, tu, a ministro do império, eu, da justiça. Podes guardar as duas pastas. Não serei nada. Nada. O ovo que devia dar uma águia não chega a dar um frango. Gorou completamente. Há um ano e meio que ando nisso. E não acho saída nenhuma. Perdia a energia. Seis meses depois, encontrei o aflito e desvairado. Adriana deixara-o para ir estudar geometria com um estudante da antiga escola central. Tanto melhor, disse-lhe eu. Oliveira olhou para o chão envergonhado. Despediu-se. E correu em procura dela. Achou-a daí algumas semanas. Disseram as últimas um ao outro. E no fim reconciliaram-se. Comecei então a visitá-los com a ideia de separar um do outro. Ela estava ainda bonita e fascinante. As maneiras eram finas e meigas, mas evidentemente de empréstimo. Acompanhadas de umas atitudes e gestos, cujo intuito latente era atrair-me e arrastar-me. Tive medo e retraí-me. Não se mortificou. Deitou fora a capa de renda. Restituiu-se ao natural. Vi então que era ferrenha, manhosa, injusta. Muita vez grosseira. Em alguns lances notei-lhe uma nota de perversidade. Oliveira nos primeiros tempos, para fazer-me crer que mentira ou exagerara, suportava tudo rindo. Era a vergonha da própria fraqueza. Mas não pôde guardar a máscara. Ela arrancou-lhe um dia, sem piedade, denunciando as humilhações em que ele caía, quando eu não estava presente. Tive nojo da mulher e pena do pobre diabo. Convidei-o abertamente a deixá-la. Ele hesitou, mas prometeu que sim. Realmente, não posso mais. Combinamos tudo, mas no momento da separação, não pôde. Ela embebeu-lhe novamente os seus grandes olhos de touro e de basilisco. E desta vez, ó minhas queridas primas de Sapucaia, desta vez, para só deixá-lo exausto e morto. Fin das Primas de Sapucaia End of As Primas de Sapucaia em Histórias sem data de Machado Jassis Éloge de Pierre Corneille Éloge de Pierre Corneille De Jean Racine 2 janvier 1685 Séance publique de l'Académie française Paris, le Louvre Messieurs, Il n'est pas besoin de dire Combien l'Académie a été sensible Aux deux pertes considérables Qu'elle a faites presque en même temps Et dont elles seraient inconsolables Si, par le choix qu'elle a fait de vous, Elle ne les voyait aujourd'hui Heureusement réparées. Elle a regardé la mort de M. de Corneille Comme un des plus rudes coups Qu'il a pu frapper Car bien que depuis un an Une longue maladie Nous eût privés de sa présence Et que nous eussions perdu En quelque sorte L'espérance de le revoir jamais Dans nos assemblées Toutefois il vivait Et l'Académie dont il était le doyen Avait au moins la consolation De voir dans la liste Où sont les noms De tous ceux qui la composent De voir, dis-je Immédiatement Au-dessous du nom sacré De son auguste protecteur Le fameux nom de Corneille Et qui d'entre nous Ne s'applaudissait pas en lui-même Et ne ressentait pas Un secret plaisir D'avoir pour confrère Un homme de ce mérite Vous, monsieur Qui non seulement Étiez son frère Mais qui avez couru longtemps Une même carrière avec lui Vous savez les obligations Que lui a notre poésie Vous savez en quel état Se trouvait la scène française Lorsqu'il commença à travailler Quel désordre Quelle irrégularité Nul goût Nulle connaissance Des véritables beautés Du théâtre Les auteurs Aussi ignorants Que les spectateurs La plupart des sujets Extravagants Et dénués De vraisemblance Point de mœurs Point de caractère L'addiction Encore plus vicieuse Que l'action Et dont les pointes Et de misérables jeux De mots Faisaient le principal ornement En un mot Toutes les règles de l'art Celles-mêmes De l'honnêteté Et de la bienséance Partout violées Dans cette enfance Ou pour mieux dire Dans ce chaos Du poème dramatique Parmi nous Votre illustre frère Après avoir Quelque temps Cherché le bon chemin Et lutté Si j'ose ainsi dire Contre le mauvais goût De son siècle Enfin Inspiré d'un génie Extraordinaire Et aidé De la lecture Des anciens Fit voir Sur la scène La raison Mais la raison Accompagnée De toute la pompe De tous les ornements Dont notre langue Est capable Accorda heureusement Le vraisemblable Et le merveilleux Et laissa Bien loin derrière lui Tout ce qu'il avait De rivaux Dont la plupart Désespérant De l'atteindre Et n'osant Plus entreprendre De lui disputer Le prix Se bornèrent À combattre La voix publique Déclarée pour lui Et essayèrent en vain Par leur discours Et par leur frivole critique De rabaisser Un mérite Qu'il ne pouvait égaler La scène Retentit encore Des acclamations Qu'excitèrent À leur naissance Le Cid Horace Sina Pompée Tous ces chefs-d'œuvre Représentés depuis Sur tant de théâtres Traduisant tant de langues Et qui vivront À jamais Dans la bouche des hommes À dire le vrai Où trouvera-t-on Un poète Qui ait possédé À la fois Tant de grands talents Tant d'excellentes parties L'art La force Le jugement L'esprit Quelle noblesse Quelle économie Dans les sujets Quelle véhémence Dans les passions Quelle gravité Dans les sentiments Quelle dignité Et en même temps Quelle prodigieuse variété Dans les caractères Combien de rois Une certaine Une certaine élevation Qui surprend Qui enlève Qui enlève Et qui rend Jusqu'à ses défauts Si on lui en peut Messieurs Les différences Et de toutes les grandes Que même Aux yeux du public Ne sont peut-être Surtout cet esprit De douceur D'égalité De déférence Même Si nécessaire Pour entretenir L'union Dans les compagnies L'a-t-on jamais vu Se préférer A aucun de ses confrères L'a-t-on jamais vu Vouloir tirer ici Aucun avantage Des applaudissements Qu'il recevait Dans le public Au contraire Après avoir paru En maître Et pour ainsi dire Régner sur la scène Il venait Disciple docile Chercher à s'instruire Dans nos assemblées Laissait Pour me servir De ses propres termes Laissait ses lauriers A la porte de l'académie Toujours prêt A soumettre Son opinion A la vie d'autrui Et de tous Tant que nous sommes Le plus modeste A parler A prononcer Je dis même Sur des matières De poésie Vous auriez pu Bien mieux que moi Monsieur Lui rendre ici Les justes honneurs Qu'il mérite Si vous n'eussiez Peut-être appréhendé Avec raison Qu'en faisant L'éloge d'un frère Avec qui vous avez D'ailleurs tant de conformité Il me sembla Que vous faisiez Votre propre éloge C'est cette conformité Que nous avons tous Su en vue Lorsque tout d'une voix Nous vous avons appelé Pour remplir sa place Persuadés que nous sommes Que nous trouverons en vous Non seulement son nom Son même esprit Son même enthousiasme Mais encore Sa même modestie Sa même vertu Son même zèle Pour l'académie Fin de l'éloge De Pierre Corneille De Jean Racine L'ennemi By Charles Baudelaire Read in French This is a LibriVox This is a LibriVox recording All LibriVox recordings Are in the public domain For more information Or to volunteer Please visit LibriVox.org L'ennemi Et qui sait si les fleurs nouvelles Que je rêve trouveront dans ce sol Lavé comme une crève Le mystique aliment Qui ferait leur vigueur Au douleur Au douleur Le temps mange la vie Et l'obscur ennemi Qui nous range le cœur Du sang Que nous perdons Croît Et se fortifie End of l'ennemi By Charles Baudelaire Read by Linda Olsen Faitak Los Angeles La tirade des non-merci Acte II Scène VIII De Cyrano de Bergerac Par Edmond Rostand Lus en français Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner À notre sujet Ou pour participer Rendez-vous Sur LibriVox.org Et que faudrait-il faire Chercher un protecteur puissant Prendre un patron Et comme un lierre obscur Qui circonvient un tronc Et s'en fait un tuteur En lui léchant l'écorce Grimper par ruse Au lieu de s'élever par force Non, merci Dédié comme tous Ils le font Des verses aux financiers Se changer en bouffon Dans l'espoir vil De voir aux lèvres D'un ministre Naître un sourire enfin Qui ne soit pas sinistre Non, merci Déjeuner chaque jour D'un crapaud Avoir un ventre usé Par la marche Une peau Qui plus vite À l'endroit des genoux Devient sale Exécuter des tours De souplesse dorsale Non, merci D'une main Flatter la chèvre au cou Cependant que de l'autre On arrose le chou Et d'honneur de s'aîner Par désir de ruparbe Avoir son encensoir Toujours dans quelques barbes Non, merci Se pousser de giron en giron Devenir un petit grand homme Dans un rond Et naviguer avec des madrigaux Pour rames Et dans ses voiles Des soupirs de vieilles dames Non, merci Chez le bon éditeur de Cercy Faire éditer ses vers en payant Non, merci S'aller faire nommer papes Par les conciles Que dans des cabarets Tiennent des imbéciles Non, merci Travailler à se construire Un nom sur un sonnet Au lieu d'en faire d'autres Non, merci De découvrir du talon Comazette Être terrorisé Par de vagues gazettes Et se dire sans cesse Oh, pourvu que je sois Dans les petits papiers Du mercure françois Non, merci Calculer Avoir peur Être blême Aimer mieux Faire une visite Qu'un poème Rédiger Déplacer Se faire présenter Non, merci Non, merci Non, merci Mais chanter Rêver Rire Passer Être seul Être libre Avoir l'œil Qui regarde bien La voix Qui vibre Mettre quand il vous plaît Son feutre de travers Pour un oui Pour un non Se battre Ou faire un verre Travailler sans souci De gloire Ou de fortune À tel voyage Auquel on pense Dans la lune N'écrire jamais rien Qui de soi Ne sortit Et modeste d'ailleurs Se dire Mon petit Sois satisfait Des fleurs Des fruits Même des feuilles Si c'est dans ton jardin À toi Que tu les cueilles Puis s'il advient D'un peu triompher Par hasard Ne pas être obligé D'en rien rendre à César Vis-à-vis de soi-même En garder le mérite Bref Dédaignant D'être le lierre parasite Lors même Qu'on n'ait pas Le chêne Ou le tilleul Ne pas monter bien haut Peut-être Mais tout seul Fin de la tirade des non-merci Acte 2 De Cyrano de Bergerac Par Edmund Rostand Plus par l'or Cet enregistrement Fait partie du domaine public In der Fremde By Joseph von Eickendorf Read in German For LibriVox.org By Alan Mapstone Aus der Heimat Hinter dem Blitzen rot Da kommen die Wolken hier Aber Vater und Mutter Sind lange tot Es kennt mich doch keiner mehr Wie bald Ach wie bald Kommt die stille Zeit Da ruhe ich och Und uber mir rauscht die Schöne Waldeinsamkeit Und keiner kennt mich mehr hier End of In der Fremde This recording is in the public domain Gebet eines Kindes By Frank Wedekind Read in German For LibriVox.org By Lourda Gebet eines Kindes Wann endlich Wird der müden Welt Die heiß ersehnte Ruhe beschieden Die über uns Am Himmels zählt Beseelt der Sterne Der ewigen Frieden Glückseliger Tag Wenn einst die Nieden Das wüste Toben eingestellt Sich liebend In die Arme fällt Was sich von Anbeginn gemieden Du heilge Nacht Aus Kampfgebraus Flieh ich Mit jammernder Gebärde Zu dir Dass uns geholfen werde Gieß deinen milden Segen aus Und sieh As würde dieses Haus Zum schönsten Paradies der Erde End of Gebet eines Kindes This recording is in the public domain Musa By Caroline von Günther Roth Read in German This is a LibriVox recording All LibriVox recordings are in the public domain For more information or to volunteer Please visit LibriVox.org Musa Der große Bayazet War in einer schmählichen Gefangenschaft gestorben Das Osmanische Reich In seinen Grundfesten erschüttert Denn seine Macht Wart in der blutigen Schlacht Bei Ankyra Durch den Beherrscher der Mongolen Timur Lang Gebrochen Dennoch stand es da Wie eine Ruine Die nur eines gewaltigen Herrscherwortes bedurfte Um herrlicher aus dem Schutt Hervor zu steigen Bayazet Hatte drei Söhne hinterlassen Soliman Mohammed Und Musa Musa Der Jüngere Wurde in dem Hause Ottmans Seines Ohrheims erzogen Und der liebe süßeste Bande Knüpften ihn früher An Fethama Ottmans Tochter Und an dessen Sohn Karaboga Die innigste Freundschaft So hatte er das 17. Jahr erreicht Als ihn Timur Lang Zum Sultan der Osmanen ernannte Gewaltige Unaussprechliche Gefühle Bewegten die Seele des Jünglings Der bis jetzt sanft und stille war Er staunte nicht lange Dankbar über sein Glück Er griff rasch danach Und wollte es gebrauchen Als sei es ihm angeboren Aber das Schicksal Hatte es anders beschlossen Soliman Sein älterer Bruder Schlau Gewand Ehrgeizig Gewand die Herzen des Volkes Er bestieg den Thron Musa wurde in den Kerker geschleppt Und Fethama Die treulose Fethama Gab ihr Herz Dem neuen Kronbesitzer Karaboga Entzweite sich mit seinem Vater Seiner Schwester Und folgte Dem unglücklichen Musa In den Kerker Des Gefängnisses Und endlich in schrecklicher Sein eigenes Gebein Zu bringen Alle vereinigten sich Verschwörung Dadurch nicht unterbrochen Der Palast fiel durch Mohadis Verrat In die Hände der Verschworenen Soliman fiel Mit Wunden bedeckt Jetzt stieg der Tag herauf Die Janitscharen Eilten nach Musas Gefängnis Ihm träumte eben Karaboga sei in ein Leichentuch verhüllt Vor ihm vorübergegangen Den Blick traurig Sein Haar blutig Musa streckte die Hände nach ihm aus Rief ihm Aber er antwortete nicht Da klirrten die Riegel des Gefängnisses Die Janitscharen drangen herein Karaboga Wollte er rufen Da blitzte ihm die Krone entgegen Da jauchzte das Volk Kleidete ihn in Purpur Und führte ihn unter einen Thronhimmel Auf dem Marktplatz von Prusa errichtet Musas Wangen waren bleich Seine Augen brannten wie zwei Vulkane In einer eingeäscherten Wildnis Eine erzwungene Majestät Unter deren Druck er fast zu erlegen schien War über sein ganzes Wesen ausgegossen Und er sah aus Wie die finstere Pracht Eines Grabmals Das ein blühendes Geschlecht bedeckt Durch das Getümmel hindurch Drängte sich Mohadi Und überreichte dem neuen König In knächtischer Demut Das Zepter Und ihm nach drängte sich Othman Fiel nieder und sprach Großer König Deine erste Handlung sei Gerechtigkeit Karaboga Dein Freund Der dich liebte wie den Morgen Ist gefallen Nicht im rühmlichen Kampf für dich Durch tückischen Meuchelmord Mohadis Sein letzter Laut war Segendier Eine schreckliche Stille herrschte Der Sultan verhüllte sich in den Purpur Zeugen traten auf und zeugen gegen Mohadi Und dieser sank zitternd zur Erde Da rief Musa mit schrecklicher Stimme Janitscharen Tötete ihn auf der Stelle Dass der Mörders Anblick kein Auge mehr vergifte Aber das Volk und die Janitscharen riefen Gnade Gnade dem Visier Ihr alle habt mich an einem schrecklichen Tag verlassen Sagte Musa Ruhig saht ihr Wie mich der Bruderhass in den Kerker stürzte Nur er folgte mir Und mochte den Tag nicht sehen Und keine Freude haben ohne mich Und jetzt Da er die Herrlichkeit Die er mir bereitet hat Mit mir teilen soll Jetzt ist er ermordet Schändlich Meuchelmörderisch Tötet den Mohadi Er hat einen Tropfen langsamen Giftes In meinen Lebensbecher gegossen Er soll nicht zusehen Wie ich ihn austrinke Wie er meine Eingeweide verzehrt Aber immer noch Gnade Gnade Riefen die Völker Ihr gehorcht mir immer noch nicht Sagte Musa Wohl Ich mag diesen Thron nicht Wenn er mir nicht die Gewalt gibt So blutiges Verbrechen zu bestrafen Mag in dieser Welt nicht leben Die so schändliche Sünde gut heißt Ich steige hinab zu meinem Freunde Und tröste ihn Über seines Volkes Feigheit Kommt Tötet mich Ich falle wie es mir geziemt Im Purpur Königlich Herrlich Dieser Tod ist mein Leben wert Kommt So sprach Musa Und sich selbst vergessend In fieberhafter Tollkühnheit Kniete er sich unter die Säbel Der murrenden Janitscharen Um den tödlichen Streich zu empfangen Aber sie sahen seine königliche Schönheit Der tiefe Schmerz In dem er ganz verloren war Ergriff sie Muhadi wurde der rechenden Gerechtigkeit geopfert Und Musa bestieg den Thron End of Musa Bei Caroline von Günther Rode Ostern Bei Josef von Eichendorf Read in German For LibriVox.org Bei Lorda Ostern Vom Münster Trauerglocken klingen Vom Tal Ein Jauchzenschallt herauf Zur Rusi Dort dem Toten singen Die Lerchen jubeln Wache auf Mit Erde sie in Stillbedecken Das Grün aus allen Gräbern bricht Die Ströme hell Durchs Land sich strecken Der Wald ernst wie in Träumen spricht Und bei den Klängen Jauchzen Trauern So weit ins Land man schauen mag Es ist ein tiefes Frühlingsschauern Als wie ein Auferstehungstag End of Ostern This recording is in the public domain Lettera a Filippo Tommaso Marinetti Di Mario Rapisardi Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox Sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni O per diventare volontari Visitate il sito LibriVox.org Lettera a Filippo Tommaso Marinetti 22 febbraio 1909 Come Un ribelle che vorrebbe mandare al diavolo I musei, le accademie, le cattedre, le biblioteche Mi viene ora a parlare di scuole poetiche E crede sul serio di averne fondata una nuova E ne da perfino il programma e la falsaria Che cosa importa al poeta di classici e di romantici Di realisti, di idealisti, di simbolisti, di liberisti e di decadenti L'obbligo del poeta non è di fondare nuove scuole O di aggregarsi alle antiche E lì è soltanto il dovere di esprimere se stesso E di rappresentare la realtà come lì la vede e la sente Con tutta sincerità col calore e il candore dell'anima sua L'opera d'arte individuale, non sociale Il capolavoro esce da un cuore e da un intelletto solo Non da una società inaccomandita Il poeta è la voce La scuola è l'ego Il poeta è il genio, il precursore, l'apostolo E spesso anche il martire di una idea di bellezza e di verità La scuola è la setta La chiesuola combriccola Il poeta che si occupi di scuole futuriste, presentiste e passatiste che siano Rinnega se stesso Indossa la guarnacca di critico e di maestro di poesia La critica sta all'arte come la teologia alla religione Come la chimica alla natura La poesia è di due specie sole La buona e la cattiva Poesia buona e vera e universale È quella che dà vita a tutto ciò che tocchi Che trasforma ogni cosa in materia d'arte Insensibile l'intelligibile I pensieri in immagini Quella che commuove, trascina, infiamma ed esalta i cuori elementi Tale poesia è di tutti i tempi e di tutti i paesi Omero, Dante e Shakespeare sono e saranno conterranei e contemporanei di tutte le generazioni Dì adunque il prezzemolo ai pappagalli, mio caro signore Si affermi solo con l'audacia, la forza, la fede selvatica del suo cuor di poeta Sogni, si ribelli, si avventi a tutte le bastiglie del pensiero e della volontà Con l'odio e l'amore di cui la sua giovinezza è capace Ma non i sdegni per carità L'assistenza e la luce della ragione Questo è l'augurio e la speranza del suo Mario Rapisardi passatista Dalla lettera a Filippo Tommaso Marinetti Di Mario Rapisardi Chapter 1 of Memozin By Ahmed Khani Read in Kurdish for LibriVox.org By Frat Özdemir Sal nombre Sername nama 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 Allah By Nami Nathamama Allah Ey, mat uncli, chusni, aşk, bazì Machbubi haquqiqi וmajazi Nama te lewej nama ya nashq Ismita ya nashchi khama ya nashq By Nashi te na kshama khama By Nami te nama na nathamama Nami te shah payti maqsud Fehrist makatabati mahmud Muzumun muraçalat la reib Meshude mukaçafat belgheib Mahpubi qlubi man lehu lqlb Qalbantu dkib bachu ajalb Maxuqtui bifakhru nazi Aşuqtui lik beniyazi Mutlaqtui mufidu mustafadi Beşubha mureidu hem muradi Nuri tu da husn roi dildar Nari tu da qalb áşqizar Šam'i nži qismi noru nari Šamsi jaiyan tu pardadari Genji tu dnev talismi alam Kenzi tu aliyan jai ismi adem Av alamu ademiyu mashud Av mumkinu masiwaie mوجud Hemiyan bete ya madarau dabr Fiyaz riyazi qalqu wal amr Amrita belfz kundu alam mوجud kiren Gharaz ji adem Adem bachu yek ji haridu wana Yek harfa ji amr konfakana Au harfa Hakiqtata muhaqq Hem amr bi kudratata Hem khalq Eishpah murasmin jinasud Arvah muasmin Be lahud Av roohu jasad Be jabru ikraah Tazwij boein be amr Allah Nasudti agar che reng safala Lahudti je pertawa jamala Harfa kumaguti nqsh hura Le maqsad wa ma'na yaoie kura Zahirte agar Numaie sora Bátn awa Nqsh khama kubra Mوجud adwi Shahadat wa guyib Meshud adwi Siyadat wa guyib Ansan mekha Hem zolam Hem nul Adem jitah Hem qarib Hem dure Hende wakoo Jinsh alimine Au tabae nwoe ademine Au rnge flak Hemiei muazzam Au chendeh melek Hemiei muكرam Au kárgaha عظiem و دوار Au bargaha Bediع و سiyar Au chendeh zemine Degel anasir Au rnge arz Degel jawaher Au chendeha Niamatun Faiz Au rngeha Mujtahaa Au chendeha Au mujtahaa Au mujtahaa Au mujtahaa Au mahbub Haiywanu Maadino Nibatat Matlubu Maqasidu Maqasidu Maqaadat Biljumla Jibu mara lkaren Filjumla Jibu maa Bordubaren Hakka Kutte khwesh Nizamu Rwnaq Tartyb kiren Jibu maa alhaq Hem qafilu Athilu Guunahkar Maina dkai Nifse Ammar Ninen Mal dkkalbe Fikru zikrak Nakin Bezabane Hamdushukrak Khaani Kunahen Bezakir Bari Bedawi Zabane Shokir End of chapter one of Memusin This recording is in the public domain In drohlicht gespenst by anonymous read in luxemburgish for librivox dot org by sonja In drohlicht gespenst In drohlicht gespenst Denk dirk Denk dirk Den mond hudde so kloa geschenkt Du gongich lanscht Kierfismauer An ob emol Könnte gespenst du nirft ma glav Heng lang gaurich gestalt An ohrene so lange wie ein Isel Um end von der Kierfismauer hudet mich recht verlos Da geht ne merau ich heem As od bei laive kengem mönch eppes Will der hud ihren echen eschiert gesinn End of in drohlicht gespenst This recording is in the public domain Concertul în luncă de Vasile Alexandrin A citit în limba română Livia Aceasta este o înregistrare LibriVox Toate înregistrările LibriVox sunt în domeniul public Pentru mai multe informații sau pentru a deveni voluntar Te rog să vizitezi LibriVox.org Concertul în luncă În poiana tăinită Un dezbor lucid de luna Floarea oaspeților luncii Cu grăbire se adună Ca să asculte o cântăreață Revenită în primăvară din străinătatea meagră Unde-i viața mult amară Ruiu de flacări ușurele Lucioli scântetoare trec în aer Stau lipite de luminărele în floare Răspândind prin crengi, prin tufe O văpaie albăstrie Ce mărește în mezul nopții Urmărind pe busuiocul iubitor de sinuri albe De diței și garofițe pârguite în foc de soare Toporași ce se închină Gingașelor lăcrimioare Vine cimbrul de la câmpuri Cu fetica de la vie Nufărul din valtă vine încristat Fără soții Și cât el apare galbin Oacheșele viorele se retrag de el departe Râzând vesel între ele În poiana mai vin încă Elegante floricele Unele în condurii doamnei Și înrochiți de rondunele Altele purtând în frunte Înșirate pe o rază Picături de rouă vie Care în umbră scânteiază Ele merg, se adună în grupe Se feresc de buruiene Și privesc s-o simt prin aer Zburători cu mândre pene Dumbrăvenci Ganguri de aur Ce au cuivru de mătasă Ciocărâlii oaspeți de soare Rondunele oaspeți de casă Mierle vii și rătoare Cucul plin de gânfare Gaița ce imitează Orice sunete bizare Stigăți, presuri Macalendrii Ce prin tufe se alungă Și doioase turturele Cu dor lung Cu joale lungă Iată vin și gândeceii În flamine smălțuite Iată grieri Iată fluturi Coaripioare pudruite Și culbeci ce arată coarne Și-și duc casa pe spinare La ivirea lor Poiana clocotește-n hohot mare Iată-n urmă Și albine aducând în gură miere Zburătorii gustă-n grabă Sucul dulce cu plăcere Apoi sorb limpedea rouă Din a florilor potire Și obtind florilor în taină Blânde șoapte de iubire Dar tăcere sus pe un frasin Freamăt în văzduh s-aude Toți rămân în așteptare Când o reață-ncet prelude Vântul tace Frunza de asă stă în aer neclintită Sub o prunză de lumină Lunca pare adormită În anopții liniștire O divină melodie Ca suflarea unui geniu Printre crengi Alin adie și tot crește Mai sonoră, mai plăcută, mai frumoasă Pânce umple întreaga lungă De o vibrare armonioasă Gânditoare și tăcută Luna în calei se oprește Sufletul cu voluptate În estaz adânc Plutești Îi se pare caude Prin a raiului cântare Pe ale ungerilor harpe Lunecând mărgăritare E privighetoarea dulce Care-i spune în uimire Tainele inimei sale Visul ei de fericire Lumea-ntreagă stă pătrunsă De-a lui cântic fără nume Macul singur Roș la față Doar mai dus pe cea lume Sfârșitul poeziei Concertul în luncă De Vasile Alexandrin După doi securi Vis de iarnă De Vasile Alexandrii A citit în limba română Lidia Aceasta este o înregistrare LibriVox Toate înregistrările LibriVox Sunt în domeniul public Pentru mai multe informații Sau pentru a deveni voluntar Te rog să vizitezi LibriVox.org După doi securi Vis de iarnă Revin uimit din lumea Fantasticelor visuri Prin care omul pasă Cu vecinice mirări Sburând pe nor de aur Călcând pe albastre mări Pe fire de paingen Trecând adânci abisuri Și oprindu-se din cale Pe culni de paradisuri Cuprins de încântare Pătruns de înfiorări Revin din lumea neagră Pe fața lumei albe Și aduc o ferie de strani amintiri În ochii scânteiază un uroiu de năluciri Nălțându-se la ceruri pe o rază a lunei d'albe Și stele care pleacă de sus ca niște salbe Căzând pe flori sub forme de zâne cu iubiri Pe când, perdut aici, în mare de zăpadă Priveam prin geamul rece Cum piscolă sub cer Și cum văzduhul pare că tremură de cer Un dulce somn pe mine căzu ca pe o pradă Și-n vrezării deodată a basmelor grămadă Ce-n lumea nevăzută a spunt a lor misteri Văzui ce nu există când ochiul e deschis Poemele de leagăn Minuni ce le creează închipuirea albă de prunc Care visează în cântecul de mama Sub blândul ei surâs Văzui ce întrezie nu vrea omul să creează Văzui eternitatea în clipa unui vis Părea, după doi secoli, că mă născusem iară Om nou cu neștiință de timpul dispărut Fără a simți pe buze amarul din trecut Fără a simți pe umeri a vremei grea povară Eram în faptul pieții Înamorat de țeară de tot cei mare, falnic, frumos, necunoscut Pe poalele Sinai mergând mă rătăcisem Atras tot înainte de un farmec fioros În umbra tupilată sub codru maestos Pe-o culme-n discului lunei o fantasmă zărisem Și plin de ademenire în față mă oprisem Cu un vechiul castel pe care sta timpul nemilos Pustiu era castelul, dar zâna legendară spunea de un domn Ce falnic din paloșui vasal știu să-și fac un sceptru neatârnat regal Și falnic să se urce pe amărirei scară El a clădit această zidire solitară și de vecin alesau buceciul colosal Pe vremea-i glorioasă, castelul plin de viață Era locaș feiric de vesele sărbări, de oaspeți mari, de inimi cu nalte aspirări De tot ce luminează o epocă măreață Acum pe dânsul zace a seculilor ceață și ederal cuprinde coasale îmbrățișări Vărsa pe arbori luna o undă de lumină ce printre frunzi de-a lungul ca ploaia luneca Și cu tăcuta noapte tăcut se amesteca De-o liniște templie natura era plină și numai viul peleș pe apa-i cristalină Cărând scântei de aur la vale se mișca Păreau căzuți în visuri adânci absorbitoare buceciul care poartă un horbot lung de nori Și stâncile atinse de fulgeri trăsnitori și brazii duși pe gânduri sub luna gânditoare Bătrâni giganți vechi marturi ai lumei trecătoare Frați respectați pe timpul cu pași distrugători Perduta-mi fugetare în spațiul aiuririi de ceruri și pământuri aripele își lovea Priveam țintit la lume și lumea se privea în ochii mei mărită prin vănul închipuirii Eram vrăjit deodată sub farmecul vrăjirii în turn la o fereastră o umbră se-i dea Plăpândă, grațioasă, ființa eriană Purta un limb de stele pe părui unduios și haină argintie pe umărui frumos Melancolia dulce, nocturnă suverană, pe gura ei cu zâmbet lipind buza profană, stinsese veseliai de cui armonios Cu fruntea rezămată pe mână la fereastră privea cu joale lungă cu dor nemărginit la cerul fără margini de doruri locuit Și văzul ei cu zborul de pasăre maieastră urma pe sub luceferi o flacără albastră, o aripă, un suflet copilul ei iubit Duioasă contemplare, din plaiul de vecie părea ca așteaptă-n torsul acelei scumpi minuni, căci o chema la sânui cu blânde rugăciuni Pe fața ecoperită de o joale amărâie, o lacrimă ferbinte curgea, o pală vie Atunci se-ntinse un nour în dreptul albei luni O clipă de-ntuneric și lumea păru moartă, iar umbra șovăindă cu tainice mișcări trecu prin săli deșerte Se pogărâ pe scări și se opri măreață sub o înaltă poartă Apoi, luând o liră condusă de-a ei soartă, se afundă în codul adânc fără cărării Pe loc, d-un straniu freamăt toți brazii răsunară, plecând ale lor vârfuri cu drag în fața ei Și mii de ochi în noapte luciră de scântei și munții ta s-o vadă în zare se-nălțară Și a peleșului unde prin stânci se alinară legând a sale maluri cu punți de curcubei Și ea mergea ca gândul ce-și caută norocul, părându-mi că vânează sub brazii înclinați iubite suvenire din timpii depărtați Dar pe această lume acum nu-și afla locul Steluțele clipinde cu drag își vărsau focul în ochii săi albaștri de dor iluminați Mergea ca unălucă ce știe a sa cale la stânca locuită de zâne aurii și sta ca s-asculte a lor dulci armonii Apoi sus pe cascade pleca încet din vale și peleșul ferice oprea undele sale sub albele picioare cu tălpi trandafirii Mergea în raiul doamnei lipit de-o-n altă stâncă și dispărea în crânguri și iarăși apărea Apoi sus în poiană uimită se oprea în patru orizomuri cătând să vadă încă o lume dispărută în noaptea cea adâncă Dar numai munți și codrii pustii întrezărea Poiana era plină de flori, de fragi, de plante ce fiecare în fruntei un diamant purta O piatră solitară pe plaie se arătea Acolo stătea umbra și începea să cânte cu tainice cuvinte trecutul să descânte și-n glasul ei tăcerea din somn se deștepta Pe lira sa germana în limba armoniei i-a spusă pe rând basmul din vârful cel cu dor și-a muzei de la lesbos duios cumplit amor Și anticele legende ridan a ciocârliei iehova răjitoarea minuni a poesiei cu zbor înalt cu farmec plăcut învingător Iar vechile fantasme, delira ei trezite, eșeau prin pâcla deasă a tristelor uitări În jur îi stând mirate de-a lor predeșteptări și plaiurile înalte ca dânsele uimite Sub vălul de trei secoli păreau întinerite sub strania magie a magicei cântări Deodată cântăriața ce ascunde al ei nume lăsă să cadă lira cuprinsă de fiori Ah cine-i? se întrebară și munți și brazi și flori E carmen silvă zise un mare glas din lume Atunci luciră în zare a zilei roze spume și visul meu și umbre se contopiră în zori Ce-a povestit prin secoli, legenda viitoare de doamna, de regina cu geniul divin Crescut spre nemurire pe al României sân Imaginea-i măreață va fi inspirătoare de basme și poeme frumoase încântătoare Ce s-or purta de valuri pe Dunărea și Rhin Mirceșci, ianuar 1881 Sfârșitul poeziei după doi secoli Vis de iarna de Vasile Alexandrii Noaptea de Vasile Alexandrii A citit în limba română pentru Librii Vox.org, Livia Noaptea Noaptea-i dulce în primăvară, liniștită, răcoroasă, ca într-un suflet cu durere, o gândire mângăioasă. Aici, acolo, cerul dispare sub mari insule de nori, scuturând din alui poale lungi și răpizi meteori. Pe un deal în depărtare, un foc tainic strălucește ca un ochiu roș de balaur care adoarme și gripește. Sunt păstori înșezătoare sau vreo ceată de voinici? E vreo tabără de care sau un rond de tricolici? Către munți, prin întuneric, un lung bucium se aude. El aminte suvenirul celor timpuri negre, crude, când din culme în culme noaptea buciumele răsunau și, la lupte sângeroase, pe români îi deșteptau. Acum, însă, viața-i lină. Seara doarme în nepăsare. Când și când un câne latră la o umbră ce-i apare și, într-o baltă mii de broașce, în lung hor o răcăiesc, holbind ochii cu țintire la luceafărul ceresc. Sfârșitul poeziei Noaptea, de Vasile Alexandrii. Această înregistrare este în domeniul public. Soarele, vântul și gerul, de Vasile Alexandrii. A citit în limba română pentru LibriVox.org, Libia. Soarele, vântul și gerul. Trei călători fantastici, cu trieră pământul. Soarele splendid, gerul îngrozitor și vântul. Unul dă viață, altul dă moarte apărând. Al treile mângâie cu aripai zburând. Ei întâlnesc o fată voioasă căplioară, ca soarele de vie, ca vântul de ușoară. Și zic. Copilă dragă, alege din noi trei, de vrei să fii mireasă pe care tu îl vrei. Românca le răspunde cu o veselă zâmbire. Sunt sprintenă, ca vântul, pe dânsul vreu de mire. Cum eu, lumina lumei, pe mine mai respins, am să-mi răzbun la vară cu focul meu nestins. Cum, zice gerul aspru, m-ai depărtat pe mine, am să îngheț la iarnă și inima din tine. Nu-mi pasă, mândre soare, de focuți arzător, cât mi-a sufla în față un vânt răcoritor. Nici de-al tău frig nu-mi pasă, o, gerule de gheață, cât vântul, mezul ernii, nu mi-a sufla în față. Sfârșitul poeziei Soarele, vântul și gerul de Vasile Alexandrii Această înregistrare este în domeniul public. Breve historia veraz de un pericote Por Abrambal de los Mar Leído en español Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominiul público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Que se concreta en la siguiente carta al protagonista. Muy estimado amigo, anoche, 3 de abril de 1918, a las 9 y 10, supongo que ésta sea inolvidable para usted. El hecho de haberle a usted salvado la vida no me autoriza a hablarle de tú. Anoche, digo, por uno de esos motivos que no tienen explicación, vi a usted que en el fondo de la tina vacía debatíase desesperadamente sin poder salir. Estaba oscuro. Usted había caído por su inexperiencia juvenil en aquel espacio, y allí habría usted perecido. Yo no tenía nada que hacer en el baño. Fumaba en mi escritorio, pensando en cosas tan inconsistentes como el humo de mi cigarrillo. De pronto, me levanto violentamente. Voy al baño, enciendo un fósforo, y veo a usted recorriendo nervioso y despavorido el fondo húmedo de la tina. El caño mal cerrado dejaba caer con desgano una columna de agua. Parecía la arteria de un colosal petronio desangrándose en el baño. Tuve el impulso de abrirlo, llenar de agua la tina y ahogarlo a usted. Usted me miró. Debe usted recordarlo, porque en su mirada inteligente parecía concretarse su alma llena de angustia brillante, llena de urgente invocación. Sólo entonces pude apreciar su estatura. Era usted joven, como yo. Comprendí su dolor. En su mirada comprendí que me hablaba usted de su madre, de su rinconcillo oscuro y húmedo en el fondo del parquet, de su vida en flor. Si usted, joven, después de verme, hubiera intentado la fuga imposible, yo le habría matado, tal vez. Pero usted, al verme, se detuvo sin tener la presunción de buscar una huida necia, y puso en mí toda su esperanza. —Tú me puedes salvar o matar. Tengo madre. Te ruego que me salves. —Así decían sus ojos, querido amigo mío. —Yo lo comprendí. —Qué bueno es que lo comprendan aún en la mirada. Yo no soy tan feliz como usted, pericotito de mi corazón. Le acechaba un peligro. Yo podía evitárselo a usted. Era usted joven. ¿Por qué no hacer este bien, el más honrado de todos, puesto que nada podía esperar de usted? Hice coger a usted con la criada que se empeñaba en matarlo, y yo mismo vi que le soltaran en el patio. —Usted huyó entre la sombra. Estaba usted salvado. Me ha procurado usted una satisfacción, y por ello le quedo muy agradecido. Si Dios fuera para mí lo que yo he sido anoche para usted, —¿Por qué, después de todo, qué soy yo, querido ratoncito de mi alma, sino un pericote inexperto en una tina vacía, donde cae el agua potable del tedio por el caño semiabierto de la angustia? De su atento y seguro servidor. Abrambal de Lomar La Niña Mimosa By Felipe Trigo Read in Spanish This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org La Niña Mimosa —¿Estás? —¡Sí, corriendo! Y corriendo, corriendo, azotando las puertas con sus vuelos de seda, desde el tocador al gabinete y desde el armario al espejo, siempre en el retoque de última hora, buscando el alfiler o el abanico que perdían su cabecilla de loca, volviéndose desde la calle para ceñir a su garganta el collar, haciéndome entrar todavía por el pañuelito de encaje olvidado sobre la silla. Salíamos al fin todas las noches con hora y media de retraso. Aunque con luz del sol empezara ella la archidifícil obra de poner a nivel de la belleza de su cara la delicadeza de su adorno. Gracias había que dar si cuando al primer farol ella parándose me preguntaba —¿Qué tal voy? No le contestaba yo. —Bien, muy guapa, con absoluto convencimiento, porque capaz era la niña de volverse en última instancia al Tribunal Supremo del Espejo y entonces adiós teatro. Llegábamos a la salida como ocurría muchas veces. Ella muy deprisa, yo a su lado, un poco detrás, no muy cerca, con mezcla del respeto galante del caballero a la dama y del respeto grave del groom a la duquesita, cuando en la vuelta de una esquina rozaban mi brazo sus cintas. Yo le pedía perdón. Mirábala sin querer a la luz de los escaparates. Y cuando alguna mujer del pueblo quedaba separada floreándola, yo le decía, —Mira, ¿oyes? y sonreía ella triunfante como una reina. No hablábamos. Todo el tiempo perdido en casa procuraba, desalada, ganarlo por el camino. Llegaba al teatro sin aliento. Y ahí, por última vez, en el pórtico vacío, analizándose rápida en las grandes lunas del vestíbulo, mientras yo entregaba los billetes, —¿Estoy bien, de veras? me interrogaba para que contestase yo indefectiblemente y un mucho orgulloso de su gentileza. —Admirable. Porque eso sí, ella confiaba en mi rigor. Le hubiera dicho la verdad, al menor detalle, que artísticamente no juzgase digno de su figurilla aristocrática. aunque nos hubiera costado renunciar a la función. Los gemelos la buscaban. —¿Quién es? Debían preguntarse unos a otros en las butacas, en los palcos. Algunos amigos míos se acercaban a saludarla en los entreactos esperando inútilmente la presentación. ni ella la quería, ni me agradaba a mí, no sé por qué causa. Y los que en el círculo por la tarde me habían preguntado con reticencias o descaradamente quién era la señorita que la noche antes me acompañaba, una evasiva obtenían incapaz de disiparles la curiosidad. —¿Mi hermana? Nada se parecía a mí. —¿Mi mujer? Era muy joven. —¿Mi querida? —Jamás. La pureza de la Virgen resplandecía en aquel semblante de colegiala tímida y curiosa. —¿Y qué le importaba a nadie? —La verdad es que yo no sé por qué ella tenía afición al teatro. Miraba al público de reojo. Ignoro si por cobardía de sus 17 años o por desdén nativo en su alma. De la escena, única cosa que le interesaba, el chiste que a todos hacía reír conseguía de su boca apenas una dilatación placentera. Y cómo lloraba en los tramas. De propósito, no íbamos más que a piececillas y tal cual noche a oír opereta al fresco de los jardines. Apenas cruzaba conmigo la palabra. Sentada junto a mí, sin mirarme, yo era quien únicamente por todo hablar solía decir de cuando en cuando. —Mira, ahí, hay uno mirándote, ¿sabes? —¿Dónde? —En un palco, en el tercero. —No te quita los gemelos. Volvía los ojos fugazmente al sitio indicado y sonreía sin volver a acordarse en toda la noche del tenaz admirador. —De los tenaces admiradores. Fueron muchos. No consiguieron una mirada de gratitud, de esas con que hasta las menos coquetas dan las gracias. Únicamente yo, con la solicitud de esclavo que corta flores para su dueña, en arrojar una por una aquellas admiraciones a sus pies me complacía. Era un deleite intenso, pero inconsciente y vago como el placer de un ensueño, como la alegría de una primavera. Ella me pagaba siempre con su sonrisa leve. Yo le compraba bombones y nada más. —¿Bonita? —Sí, creo que sí. —Que era excepcionalmente bonita. Pero yo no hubiera podido definir su belleza ni entonces ni ahora. La miraba muchas veces cuando estaba delante de mí. Luego nos separábamos y no me acordaba más de ella. Pero volvíamos a reunirnos y volvía a mirarla. Un claror fosforio de sus ojos medio cerrados semejante al de la cresta de la ola en los mares luminosos. Una transparencia de su faz que me cegaba de dulzura imposibilitaban mi análisis. A la luz eléctrica del teatro cayendo como una inundación sobre aquella cara de Nácar solo podía darme cuenta de una cosa de que en aquella cara los labios rojos parecían más rojos que todos los labios en todas las caras de mujer que yo he visto. En eso comprendo que debía gustarme mucho toda ella en que no sería capaz de describirla cuando un espectáculo arroba a duerme y hace soñar. Ese es el éxtasis. El telón caía por última vez. Todo el mundo en el teatro empezaba a removerse para salir. Echábala sobre los hombros el abrigo elegantísimo que ocultaba su cuello y su barba redonda en gorguera de rizadas cederías. Y así que se aclaraba un poco el paso. Espera empleada por mí en averiguar si había estado contenta y entretenida porque necesitaba cerciorarme de ello para estarlo yo. Salíamos atravesando en la puerta las filas de curiosos que entre todas las hermosas mujeres que por los pasillos por las amplias escaleras iban afluyendo al foyer lleno de claridad y de reflejos fijaban sus miradas de preferencia en la que conmigo cruzaba graciosa y ligera medio escondida la cara monísima entre el sombrero y el cuello como en ramilletes de pluma seguíamos buen trecho con la procesión de gente contemplaba la yo aún en los cuadros de luz que algún café lanzaba por sus ventanas y bien pronto perdidos fuera del centro en solitarias calles donde nuestros pasos resonaban la ofrecía mi brazo que aceptaba por miedo por ir más cerca de mí en la semi obscuridad y el desierto de la medianoche iba tranquila confiada en mí yo delicadamente afanoso de llevarla a su gusto calculando el paso para no fatigarla sujetándolo al suyo lo mismo que debe ir el recluta el día de su primera marcha en filas perdona volvía a replicarla siempre que una vacilación me hacía rozar siquiera el vuelo de su falda y embriagado de su perfume del suavísimo violeta de su tocador que parecía exhalarse de ella más penetrante con el fresco de la noche como el perfume de las azucenas el silencio a su lado me enojaba y por hablar cualquier cosa con aquella colegial adivina que no sabía nunca qué decir la entretenía haciéndola notar lo caprichosamente que se iban nuestras sombras alargando cada vez que dejábamos atrás una farola la despedí un día en la estación con su familia se iba lejos yo no sentí su marcha pero si en cualquier momento de los años que pasaron me hubiese puesto a escribirle hubiera le escrito cortesmente como a una respetada y queridísima amiga de mes en mes acaso más de pronto en pronto quizás más de tarde en tarde yo solía acordarme de ella en mis tristezas y en mis soledades nada acordarme era tan niña todavía me pregunto algunas veces señor por qué con ella más chiquilla que nadie y siendo tan amiga mía no pude tener jamás la confianza descuidada de la amistad entonces no supe que la adoraba ahora tampoco sé si la he adorado mucho desde entonces la niña mimosa by Felipe Trigo read by Linda Olsen Faitak Los Angeles Evaristo el sauce que murió de amor por Abrambaldelomar Pinto leído en español esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox dot org inclinado inclinado al borde de la parcela colindante con el ester yermo rodeado de yerbas santas y llantenes viendo correr entre sus raíces que vibraban en la corriente el agua fría y turbia de la acequia aquel árbol corpulento y lozano aún debía llamarse Evaristo y tener treinta años porque había el mismo aspecto cancino y pesimista la misma catadura enfadosa y acre del joven farmacéutico de el amigo del pueblo establecimiento de drogas que se hallaba en la esquina de la plaza de armas junto al consejo provincial en los bajos de la casa donde en tiempos de la independencia pernoctará el coronel Marmanillo lugar teniente del gran mariscal de Ayacucho cuando presionado por los realistas se dirigiera a dar aquella singular batalla de la macacona Marmanillo era el héroe de la aldea de P porque en ella había nacido y aunque a sus puertas se realizara un poco afortunada escaramuza en la cual caballo y caballero salieron disparados al empuje de un puñado de chapetones eso a juicio de las gentes patriotas de P no quitaba nada a su valor y merecimientos pues era sabido que la tal escaramuza se perdió porque el capitán Crisóstomo Ramírez dueño hasta el año 23 de un lagar y hecho capitán de patriotas por Marmanillo no acudió con oportunidad al lugar del suceso los de P guardaban por el coronel de milicia recuerdo venerado la peluquería llamabase Salón Marmanillo la encomendería de la calle derecha que después se llamó 28 de julio tenía en letras rojas y gordas sobre el extenso y monótono muro azul el rótulo al descanso de Marmanillo y por fin en la sociedad confederada de socorros mutuos había un retrato al óleo sobre el estrado de la directiva en el cual aparecía el héroe con su color de olla de barro sus galones dorados y una mano en la cintura fieles traductores de su gallardía miliciana digo que el sauce era joven de unos 30 años y se llamaba Evaristo porque como el farmacéutico tenía el aire taciturno y enlutado y como él aunque durante el día parecía alegrarse con la luz del sol en llegando la tarde y sonando la oración caía sobre ambos una tan manifiesta melancolía y un tan uno dolor silencioso que eran de partir el alma al toque de ánimas Evaristo hizo homónimo el farmacéutico corría en el mismo albur suspendía este su charla en la botica caía pesadamente sobre su cabeza semicalpa el sombrero negro de paña y sobre el sauce de la parcela posaba el de todos los días gallinazo negro y roncador luego la noche envolvía a ambos en el mismo misterio y tan impenetrable era entonces la vida del boticario cuanto ignorada era la suerte de Evaristo el sauce 2 Evaristo Masuelos el farmacéutico de P y Evaristo el sauce fúnebre de la parcela eran dos vidas paralelas dos cuerdas de una misma arpa dos ojos de una misma misteriosa y teórica cabeza dos brazos de una misma desolada cruz dos estrellas insignificantes de una misma concelación Masuelos era huérfano y guardaba al igual que el sauce un vago recuerdo de sus padres como el sauce era árbol que solo servía para cobijar a los campesinos a la hora cálida del mediodía Masuelos solo servía en la aldea para escuchar las charlas de quienes solían cobijarse en la botica y así como el sauce daba una sombra indiferente a los gananes mientras sus raíces rojas jugueteaban en el agua de la sequía así él oía con desganada abnegación la charla de otros mientras jugaba el espíritu fijo en una idea lejana con la cadena de su reloj o hacía con su dedo índice gancho a la oreja de su botín de elástico cruzadas una sobre otra las enjutas magras piernas habíanse enamorado masuelos de la hija del juez de primera instancia una chiquilla de alegre catadura esmirreada y raquítica de ojos vivaces y labios anémicos nariz respingada y cabello de achotie vestida a pintitas blanca sobre una muselina azul de prusia que pasó un mes y días en P y allí los hubiera pasado todo si su padre el doctor carrizales no hubiera caído mal al secretario de la subprefectura un tal de la asa que era a un tiempo redactor de la voz regionalista singular decano de la prensa de P el doctor carrizales maguerde su amistad con el jefe de la región hubo de salir de P y dejar la judicatura a raíz de un artículo editorial de la voz regionalista titulado hasta cuando muy vibrante y tendencioso en el cual se recordaban entre otras cosas desagradables ciertos asuntos sentimentales relacionados con el nombre apellido y costumbres de su esposa por esos días chafinada desgraciadamente la hija del juez había sido el único amor del farmacéutico cuyos 30 años se deslizaron esperando y presintiendo a la bienamada blanca luz fue para mazuelos la realización de un largo sueño de 20 años y la ilustración tangible y en carne de unos versos en los cuales había concentrado Evaristo toda su estética los versos de mazuelos era como se verá el presentido retrato de la hija del doctor Carrizales y empezaban de esta manera como una brisa como una brisa para el caminante ha de ser la dulce dama que mi amor entré quiere el fúnebre destino que pronto llegue a mis tristes brazos que le están esperando la dulce mujer bien cierto es que mazuelos desvirtuó un poco la técnica en su poesía que hablando de sus brazos en el tercer pie del verso le llama tristes cosa que no es aceptable dentro de un concepto estricto de la poética que la frase que le están esperando está íntegramente de más en el último verso pero ha de considerarse que sin este aditamento la composición carecería de la idea fundamental que es la idea de espera y que el pobre Evaristo había pasado 20 años de su vida en este ripio sentimental esperando Blanca Luz era pues al par un anhelo de farmacéutico era el ideal hecho carne el verso hecho verdad el sueño transformado en vigilia la ilusión que súbitamente se presentaba a Evaristo con unos ojos vivaces una nariz respingada una cabellera de achiote en suma Blanca Luz era para el farmacéutico de el amigo del pueblo el amor vestido con una falda de musulina azul con pintitas blancas y unas pantorrillas con juegas mercerizadas aceptables desde todo punto de vista 3 Evaristo el melancólico sauce de la parcela no fue como son la mayoría de los sauces hijo de una necesidad agrícola no el sauce solitario fue hijo del azar del capricho de la sin razón era el fruto arbitrario del destino si aquel sauce en vez de ser plantado en las afueras del pe hubiera sido sembrado como era lógico en los grandes auscedales de las pequeñas pertenencias su vida no resultara tan solitaria y trágica aquel sauce como el farmacéutico de el amigo del pueblo sentía desde muchos años atrás la necesidad de un afecto el dulce beso de una hembra la caricia perfumada de una unión indispensable cada caricia del viento cada ave que venía a posarse en sus ramas florecidas hacía vibrar todo el espíritu y cuerpo del sauce de la parcela Evaristo que tenía sus ramas en un florecimiento nubil sabía que en las alas de la brisa en el pico de los colibris o en las alas de los chucracos debían venir el polen de su amor pero los sauces que el destino le deparaban debían estar muy lejos porque pasó la primavera y el beso del dorado polen no llegó hasta sus ramas florecidas Evaristo el sauce de la parcela comenzó a secarse del mismo modo que el joven achacoso farmacéutico de el amigo del pueblo bajo el cielo de pe donde antes latía la esperanza cernió sus alas funebres y estériles la desilusión 4 envejeció Evaristo el enamorado boticario sin tener noticias de blanca luz envejeció Evaristo el sauce de la parcela viendo secarse estériles sus flores en cada primavera solía por instinto mazuelos hacer una excursión crepuscular hasta el remoto sitio donde el sauce al borde del arroyo enflaquecía sentábase bajo las ramas estériles del sauce y allí veía caer la noche el árbol amigo que quizás comprendía la tragedia de esa vida paralela dejaba caer sus hojas sobre el cancino y encorvado cuerpo del farmacéutico un día el sauce familiarizado ya con la compañía doliente de mazuelos esperó y esperó en vano mazuelos no vino aquella misma tarde un hombre el carpintero de pe llegó con tremenda hacha e hizo temblar de presentimientos al sauce triste enamorado y joven el del hacha cortó el hermoso tronco de evaristo ya seco despojándolo de las ramas lo llevó al lomo de su burro hacia la aldea mientras el agua en el arroyo lloraba 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 y el tronco rígido sobre el lomo del asno se perdía en los baches y lodazales de la calle derecha para detenerse en la carpintería y confección de ataúdes de rueda e hijos por la misma calle volvían ya juntos mazuelos y evaristo el tronco del sauce sirvió para el cajón del farmacéutico la voz regionalista cuyo editorial hasta cuando fuera la causa de la muerte prematura lloraba ahora la desaparición del amigo noble y caballeroso empleado cumplidor y ciudadano intejérrimo cuyo recuerdo no morirá entre los que tuvieron la fortuna de tratarlo y sobre cuya tumba entre paréntesis el joven de la asa ponían las siempre vivas etc el alcalde municipal señor unzueta que era a un tiempo propietario de el amigo del pueblo tomó la palabra en el cementerio y su discurso que se publicó más tarde en la voz regionalista empezaba aunque no tengo las dotes oratorias que otros agradezco el honroso encargo que la sociedad de socorros mutuos ha depositado en mí para dar el último adiós al amigo noble y caballeroso al empleado cumplidor y al ciudadano interjérrimo que en este ataúd de turo roble y concluía mazuelos tú no has muerto tu memoria vive entre nosotros descansa en paz v al día siguiente el dueño de la carpintería y confección de ataúdes de rueda e hijos llevaba al señor unzueta una factura el señor unzueta unzueta a rueda e hijos debe por un ataúd de roble soles dieciocho setenta pero si no era de roble arguyó unzueta era de sauce es cierto repuso la firma comercial rueda e hijos es cierto pero entonces ponga usted sauce en su discurso y borre el duro roble sería una lástima dijo unzueta pagando sería una lástima habría que quitar toda la frase al de ciudadano tejérrimo que en este ataúd de duro roble y eso ha quedado muy bien lo digo sin modestia no es verdad rueda cierto señor alcalde respondió la voz comercial rueda e hijos fin de evaristo el sauce que murió de amor por abramo el de lomar pinto leído por Kendall Riggans Dr. Besservisser by Ivan Franco read in Ukrainian This is a LibriVox recording All LibriVox recordings are in the public domain For more information or to volunteer please visit LibriVox.org Read by Wolfgang Bas não se acreditarem. O Dr. tem um tipo de um tipo de uma eletrônica de uma palestra de uma palestra de um tipo 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 de um tipo. Ele não é apenas um homem homem, mas um homem 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 e conhecido. E aqui é o gachão. Tem duas rodas conhecidas. E assim, que sabe tudo bem, e assim, que sabe tudo melhor. E o segundo é a comparação comparativa. Não relativa, mas, comparação comparativa. Como você pode explicar a diferença? Veja, tudo nosso nosso relativa relativa, porque a verdade, a própria coisa, a própria coisa, está feita por nós. Os pessoas positivos conhecerem tudo melhor e dizem. e não morra. Os aqui e aqui nós estamos em torrada na parte da maneira, como ela, realmente, não é a nossa experiência. A gente comparativa perguntando a qualquer coisa é uma jinxificação, uma olhinha ou uma consequência e como podemos associate assim que os absurdos eu, Dr. Besserwisser, eu acho e acredito, que isso é absurdo, a significa que eu mais o verdadeiro. Eu mais o учimento de que o que é. Perdão, eu esqueci de dizer, que nosso Dr. Becervísse é o mesmo para essa outra categoria. Para os seres que sabe tudo melhor, porque todos eles encontram um erro, mas de toda a vida, se tira, se tira, se tira, Mãe, não se libra, não sejam os tais da luta físico e de luta. Quem sabe, se cada pai de chuvação e de roupas, tem a verdadeira sórota na sua vida? A Dr. Besservícer está se vindo por todo mundo e se busca com quem se ver se e se comparar a sua vizadeira, que não tem tempo para dar seu seu corpo digno de luta. Para encontrar o dê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê. E-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê. E-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê sua vida, sua vida, sua vida, sua vida, sua vida, sua vida, porquê-se, porquê-se, porquê-se de quem outro, porquê-se do ожivo de todo o ombro. Ele dá um olhar de rir, metu-se, faz ilusão поступó. Ele rapidamente apaia em todos os ideais, em modos, em literatura, e coragem de aborão eles, até assim podemos mostrar, que ele é mais elevado e mais em mais em outros. sua encostação deve entender muito. Portanto, de alto-estar-ếtarem o que o humelha, que se torná-se por versuchenado pelo menos do leito e a cor tem e com o acido e não se dedique a se que é o mais elevado. Dr. Besservícer não se adorou para o outro lado. Não há qualquer clíquinha, nem cotéria. Ele é mais elevado por tudo isso. Tudo, em cada programa, em cada trabalho, agora se encontrar algo, que ele sabe e entendimento melhor. E, evidentemente, o caso, o seu somnismo não позволha ele pisar no mais 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 e mais 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 e mais 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 e mais 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 mais. O que é um envolvimento, всяquele fúling, a sábado, всяca organização, disquece o seu independente. Ele se tornando para o nível, como o círculo de fundo de chuva, que vem de chuva de chuva de chuva. E ele se gulha na versão, parágrafos, organizações e todos os sospeitosos. Ele está sobrando e fácil, como pina na água. rose, piviu, com cada hora, com todo mundo, ele se deslizou, ele se deslizou, que se deslizou um... uma questão de estração, brilhante retrogrado, todos os escala, деревa e bairros na terra, que tão nervoso bígão atrás e deslizam de seu поступante. Em uma situação difícil, ele é muito supoir e narizia na desenvolvimento e retrogrado da sociedade. Os idiomas, dizem que ele não tem nenhum de reconhecer. Sabendo de близca, Dr. Muxo para o que ele não tem que se aconar. O que ele é até mais, do que precisa. Ele tem que se aconar, assim dizer, sobre o após. Uma se aconar, ele se aconar, ele se aconar, o que ele tem um outro, seu joysinho. Todos eles têm uma única coisa. Não se aconar, não se aconar, não se aconar. E essa pão se aconar, a que se aconar, se aconar menos. Ou tem reservada, ou черta, ou perísta. Meu Deus! People, cumprimento 2.0 do 3.0 do 3.5 do 3.0, não vão se preocupar com essas duas. Afinal, Dr. Besservíscer é muito tolerante. Para a gente, não para outro. Estou assim por parte, ele não o apoio seu尾agi não dar o aberto de ninguém sua cidadania. Como o biskup Krasícki em Dubeca, em Poem de Vínceta Polia, tu do sênh zaglantar, tem o oknão apucar, como o Dr. Besservíser níně uçáclivou sua presidência o krujok radicálů, za godinu colivou seu túgou do ídéalů o krujok polupénych polskich jurnalístů, večerom dodává духu za clopotiným constructivým elementů, a через níč nemá-nímá, têj znése zazulina jajce e colocá o gniazdo klerikálů a mameljúků. I vse-se z tím spokojem, z toho svobodu i duchu, jí charakterizujúť ľudí, zpravdě věžího zakroju. I, головno, vse-se ne obvízuje jí do čoho. Z kým sýgodně šíro stískává, tímu závtra napluje v lice. Z kým sýgodně dílývá taěmními bážánými svojej duchí, na sýho závtra kine kámenem. Vse – znak díšného nížitého charakteru. Výn postupáje za vsídi tak, jak jemu díktuje jeho momentálního перекonání, i nikoli ne dbáje pro té, co říkují pro něho lidé. O tímto, já vžívám zlozývojí i závsím týdencínojí vidumké těch, že jídéntifíkujúť nášho doktera-béservísera z tím vyslobořským, čí zbórovským, čí jakýmás jiným nevímavým psívdónímom, že to 1848 roce, východějí z domu, nikoli ne zbýval vzítí do kíšení tri kakárdi – bílo-czérvonu, sině-žovtu i čórno-žovtu. Pobáčící z daléka pólškýho pátrýota, připínají bílo-czérvonu kakárdu na grudy, ne bížící, ale tící rozprostértými obíjmámi, i ne góřící, a křící. Vólnáj, őoří, őoří, bráterstvá. Pobáčící z tím, píláčí z daléka rusíná. Ogo, už je na lévy kľápí vrodila se sině-žovta kakárda. Mý hřící nadúvájecí, jak sích na výter, i gýleží básov grámit. Z námi, bóh, i rozumíte jazycí. Ta kdy v další podoróží píláčí uřádníka z gubernéí? Ogo, už je do samého sércí přílájí čórno-žovtu kakárdu. O que se tornou, se tornou e se tornou, se se tornou em perdido, e, acionando a cilíndra do mesmo trotuário, Moujajvornik dizia Não, nosso Dr. Besservíser não é assim. Eu até não sei, se ele existia já em 1848. A esse anécdote dizia chiba sobre nalogos eclecticismo, quando, ao mesmo tempo, nosso Dr. Rádio é nalogos críticos e vinha de díder no moço. Às tímis, o tipo é muito simpatico. Me a mal ouvir, quando ele às vezes nos dizia, que ele não se ama. Só uma coisa que ele não se ama, que todos ele não se ama. Se ele ama кого? Dê-meu, como se não pudesse perguntar ele. Dê-meu, eu tenho podido e convidão para assim. É bom saber, que quando um homem se faz ou escreveu alguma dúvida, Onde está, perto de você, é um irmão, que você está em interesse público do direito, Dê-meu, que você é um idiota e que ele mesmo fez isso muito melhor. Em сердção vai ter rádio sensibilidade. Não, ainda não morreu a gente, quando tem таких filhos. A quando às vezes o do chávê-se a questão do Dr. Besservíser, conhece melhor вся a coisa, não faz ela melhor, e dá para fazer isso? E a gente faz isso? E a gente faz isso? E a gente faz isso melhor fazer, quando alguém outro já fez isso, mas faz isso, mas faz isso. Então, eu acho que é uma dúvida, eu acho grátis, grátis, — Mow chitinho! — Então e deve-se, Chmellel, roste em você. — Zvorexinha, oponou meu coração. — Mais eu mais me liguei em prêmios do meu gê-lo, mais eu mais me sinto, e eu vou entrar no lirizinho e afirrâmbitinho, e, ao invés de analisar, eu vou ouvir o seu gê-lo. — Como eu-blamo ou como eu-podoblio-te, prísno-pam, Então, diz o me diz em todos os palavras de nossa carreira, e já o meu coração, e o meu coração, de ser um volto para o ver, ou como diz o ouvido em palavra, se forfeita para o ver a diferença de qualquer outra em todos os outros, Dr. Besservísseiro. Ele é um tipo de sombra, porque aqui se está, mas um tipo de sombra, ele é um tipo de sombra, porque 12 vezes do ano muda sua fúzionomia. Ele é o opção do zírio, porque não se vê, mas não se vê. Ele é o opção do vítru, porque não há muito, mas a lo que está no руки. Ele é o opção do morro, porque não se vê, mas não se apete a hora. Ele é o opção do ovo, porque não tem uma escrita e tal книжca, que ele não se conseguiu fazer um pouco de papel. Ele é o opção do Dnistra, porque que hila faz não se apete, mas que está pivendo em frente. Ele é o opção do Olho, porque não se pede, mas não se pede. Ele é um tipo de salavie, porque, se pegar um roba, se pivou triumfante. Ele é um tipo de sérvete, porque, se tem alguém que se descaga, para se descaga. Ele pode ser orgulhoso e humilhante em futuro, assim como ele não se rapidamente em nosso sítio Rússia. Obrigado.